Eu vou aproveitar o meu tempinho para trazer, já que chegou aqui o Jorge Viana, e dizer que eu fui atrás do artigo do Le Monde, eu creio que tem a ver com isso aqui, mas antes eu quero protestar quando ele falou em golpe de morte na democracia se houver impeachment. Eu acho que isso não está correto. E nós já passamos por impeachment e não houve golpe de morte na democracia depois que saiu o presidente Collor. Quanto ao artigo, a última frase, eu considero que o jornal tem todo direito, mas é até ofensiva, e a única realmente crítica mais forte, quando diz que esse é um golpe de Estado, no mínimo uma farsa. Eu creio que nós estamos sendo presididos pelo Supremo Tribunal Federal, que o senhor aqui representa pela circunstância de ser o presidente de hoje. O Supremo não faria uma farsa. Então eu quero protestar já sobre isso. Fala que seremos vítimas de uma trágica comédia política, nós vítimos seriam os brasileiros. Eu acho cedo para dizer se vai haver vítima. No caso do Collor, mais uma vez, o governo Itamar não vitimizou os brasileiros. Ao contrário, trouxe algumas grandes conquistas. Quanto ao jornal dizer que o Romero Joucai é o braço direito de Temer, primeiro eu não sei se é ou não é. E que ela será substituída por seu vice Michel Temer, aqui não é crítica, aqui é dizer que estamos seguindo a Constituição. Aí vai muitas outras coisas, inclusive, onde se diz que a presidente cometeu grandes erros, impopular e desajeitada, acredita ela, assim que está no jornal, está sendo vítima de um golpe de Estado. Não é o governo que deixa. E fala que é um golpe contra a sede de igualitarismo do Partido dos Trabalhadores. Há muito tempo o Partido dos Trabalhadores perdeu sede de igualitarismo. Não vejo, gostaria de ver essa sede. Eu acho que tem sede, sim, de atender às necessidades populares. Mas igualitarismo é uma proposta revolucionária que o PT perdeu, porque perdeu vigor transformador. Então, esse artigo, que eu poderia analisar muito mais, a meu ver, não agrega nada para nos convencer de que devemos votar contra o impeachment. Esse artigo, a meu ver, não agrega nada. Eu confesso que os depoimentos da defesa têm trazido preocupações, problemas. Você quer complementar em 30 segundos? Pois não. Mesmo assim, apesar do brilhantismo, a meu ver, não convence para superar as três preocupações sobre a legalidade, sobre o conjunto da obra, como se diz, e sobre os riscos do futuro. Obrigado.